Olá galera da 100% Motor, meu nome é Danilo Santi, estamos aqui na Sanvel, irei conversar com o Sandro que irá falar sobre os instrumentos veiculares. Sou o Sandro da Sanvel Velocímetros, quero fazer uma apresentação do meu trabalho para vocês. A Sanvel Velocímetros é especializada na manutenção e reparo de instrumentos automotivos. Além das manutenções, nós temos o hábito aqui também de personalizar os painéis de instrumentos. Nós fazemos modificação de cores, de iluminação em LED e além dessas personalizações de painel, nós também aferimos instrumentos. A gente também trabalha com a customização do painel e nesse segmento de instrumento automotivo é muito comum as pessoas ficarem na rua, Danilo, sem marcação de combustível, que é desagradável demais, inclusive isso traz pontos para a carteira. Então a gente faz as revisões de indicação de combustível, indicação de temperatura do motor. Muitos carros acabam fervendo o motor por alguma questão mecânica e acaba que não indica o ponteiro corretamente. E você trabalha com todas as linhas? Tem alguma marca específica? Trabalhando com todas as linhas. É lógico que na parte de importados a gente acaba tendo um grau de dificuldade um pouco diferente, uma dificuldade a mais, em função da dificuldade às vezes de localizar, de ter acesso a algum tipo de peça. Mas a gente também trabalha com a linha importada também. Você poderia falar algumas marcas que são pioneiras, a que você indica? Na verdade, Danilo, no uso do dia a dia, a gente usa mais a linha nacional, né? Os carros da linha Chevrolet, Ford, Fiat, Vox. Mas hoje tem muito carro importado que a gente também consegue trabalhar numa boa. Então, Sandro, essas iluminações nos painéis, pode fazer em todos os carros ou são apenas carros específicos? Boa pergunta, Danilo. Cada painel de instrumento, eu tenho um grau de dificuldade diferente para fazer esse trabalho. A gente usa uma tecnologia de LED de alto brilho e para fazer a instalação desses LEDs dentro do painel, tem quadros de instrumento que tem as suas caixas altas e alguns quadros com as suas caixas baixas. E isso dificulta um pouco o nosso trabalho. Mas a gente adora desafio. Sempre que aparece um painel diferente, ainda que a gente perca dois, três, uma semana de um projeto, na grande maioria dos casos, a gente tem conseguido fazer esses painéis, né, Danilo? Muitas pessoas restauram carros antigos e são difíceis achar esses painéis. Se caso, se as pessoas vierem atrás de você, tem como você poder fazer ou achar esses painéis? Os carros são restaurados? Sim, Danilo. É possível, sim. Na verdade, a gente se preocupa com a aparência estética, né, em primeiro lugar. Manter sempre a fidelidade na estética do instrumento. Mas internamente, Danilo, a gente acaba colocando máquinas modernas, né? Porque esses instrumentos já estão fadigados com o tempo, eles vão perdendo a sua precisão. Hoje, a gente trabalha com uma marca bem conhecida no mercado, já são mais de 50 anos no mercado, que é a Cronomac, uma empresa conceituada no ramo de instrumentos automotivos. E nós instalamos essas máquinas dessa empresa nesses painéis mais antigos, né? Nós damos uma garantia exclusiva. A Cronomac, ela fornece a garantia dos seus produtos, a garantia de um ano. Mas quando nós utilizamos desses instrumentos para poder fazer essas personalizações, nós damos a nossa garantia exclusiva para poder fazer a manutenção desses painéis mais antigos. E tem algum período que precisa fazer a manutenção nos painéis? Ó, Danilo, a pergunta é bem pertinente. Falando sobre o odômetro, por exemplo, né? É muito comum as quilometragens dos seus carros, dos velocímetros dos carros, elas travarem. E quase sempre isso ocorre por falta de lubrificação. As pessoas, elas se preocupam sempre em trocar o óleo do motor do carro, porque tem consciência que se não trocar, trava. E, na verdade, o velocímetro, não existe uma manutenção preventiva para o velocímetro. As pessoas só procuram os profissionais na área quando esses velocímetros acabam quebrando. Mas o correto seria ir a cada uns 50, 60 mil quilômetros, está abrindo um painel de instrumentos, não só para verificar os instrumentos, mas a iluminação, trocar uma lâmpada, verificar a precisão desses... Uma manutenção preventiva. Uma manutenção preventiva, que é sempre mais barata que a corretiva, né? Sandro, muitas pessoas andam no limite de velocidade. Há alguma probabilidade de eles tomarem alguma multa por algum erro no velocímetro? Com certeza, Danilo. Existem dois tipos de velocímetros. Os velocímetros eletrônicos, onde esses têm uma margem de precisão muito maior, e os velocímetros analógicos, que são projetados através de um giro de um cabo de aço. E o que move essa velocidade dentro do painel é um imã. E esse imã, Danilo, com o passar dos anos, ele descarrega. E descarregando esse imã, tão logo a velocidade que acaba indicando no painel é inferior à velocidade real. Está aí a importância de se fazer uma aferição num equipamento como o nosso, que chama Tacoteste, Danilo. Esse equipamento faz não só a aferição na parte de velocidade, como também na parte de quilometragem, Danilo. É muito comum essas engrenagens, por serem plásticas, elas se partem ao longo dos anos, né? E tem a tendência a registrar uma quilometragem menor. Então as pessoas, elas acabam zerando os seus odômetros para calcular o consumo de combustível. E às vezes elas acham que o carro está com alto consumo de combustível, e não é. É que, na verdade, o registro no odômetro acaba sendo inferior em função de defeitos do equipamento. Mas tudo isso daí é possível sim, Danilo, ser feita essas manutenções sim. E são comuns os carros apresentarem esses defeitos? Mais comuns do que você imagina, Danilo. Hoje, é assim, os carros mais modernos não tanto. A tecnologia está bem avançada, os painéis estão bem sofisticados, mas os modelos até os anos de 97, 2000, que ainda utilizam no cabo do velocímetro, esse sim, Danilo. Muitas pessoas, então, não dão valor aos instrumentos, mas são muito importantes devido ao desgaste da correia, são marcados pelos velocímetros, até a manutenção do motor. Então, é muito importante a parte de aferição do velocímetro. Com certeza, Danilo. É muito importante, assim, um acompanhamento através da quilometragem, porque tudo tem vida útil, né? Se uma correia adentada, ela tem uma vida útil, vai de 50 mil quilômetros, e esse velocímetro deixa de marcar a quilometragem por um longo período de tempo, tão logo ela já não sabe se já passou do momento de trocar a correia. E aqueles que conhecem motor sabem, as consequências que uma correia adentada partida podem trazer para o motor. Então, é muito importante, então, as pessoas ficarem atentas a algum defeito, ou mesmo prevenção dos seus velocímetros. Com certeza. E se você me permite, Danilo, eu queira deixar uma dica para a galera do 100% Motor, sobre quilometragem, já que a gente está falando disso. A maior parte dos velocímetros que quebram a quilometragem, é porque as pessoas pressionam o odômetro parcial com o carro em movimento. Essa regra, ela serve para os velocímetros mecânicos, tá? Quando você tiver um carro onde a sua quilometragem for digital, não há nenhum problema, Danilo. Você pode pressionar o odômetro parcial numa boa. Agora, se o seu velocímetro é um pouco mais antigo, e ele tem mecanismos, engrenagens, se você pressiona o botão do odômetro parcial com o carro em movimento, Danilo, tão logo, alguma engrenagem vai se partir lá dentro. E na área também de carros esportivos, pelo que eu estou vendo, tem Hallmeter, Contagiro, você também atende esse mercado? Sim, nós temos Hallmeter, os Monsters, que são os contagiários grandes. E trabalhamos também com kits para esses manômetros de pressão de combustível, óleo. Na parte de instrumentação para automóvel, nós temos de tudo, Danilo. E vocês atendem no Brasil inteiro, apenas em São Paulo? Depois que nós divulgamos um trabalho nosso no YouTube, Danilo, que é a personalização de painel, a gente tem recebido muitos telefonemas de outros estados do país, né? Tocantins, pessoal do Nordeste, o Rio de Janeiro, Santa Catarina. E a gente tem conseguido atender esse público através dos Correios. As pessoas enviam os painéis através dos Correios, nós fazemos os reparos, as manutenções e personalizações e despachamos para esses estados. E como que as pessoas podem entrar em contato com você? No site, home page? Fala um pouco para a gente. Sim, nós temos o nosso canal direto, que é o nosso telefone fixo, aqui de São Paulo. O prefixo é 011-4425-3696 e o 2849-5755. E se quiser conhecer a nossa fanpage no Facebook, é Sanvel Velocímetros. Temos um canal no YouTube também, que se chama Sanvel Cluster. E o site? O site é www.sanvelvelocímetros.com.br.